Quem nunca usou manteiga de cacau que deu um grito? É, todo mundo, independente de querer ou não, já sentiu na pele dos lábios os efeitos das mudanças climáticas e da umidade do próprio organismo. O que você usa para proteger seus lábios? Eu uso gloss com filtro solar. Sem ele, não tem jeito. Seca muito? Bastante. Então, sempre um filtro solar nos lábios? Sempre. Sem ele, ainda mais esse verão, esse calor, não dá. Quer dizer que sem o batom, sem o protetor, é impossível ficar devido ao ressecamento dos lábios? É, hoje sem o batom é impossível ficar, né? E até assim é importante sabermos o que mais pode contribuir para evitar esse ressecamento. Fausto, em que momento você sente que seus lábios ficam mais ressecados? Bom, o que eu percebo, assim, que quando eu tomo algum destilado, tipo uísque ou vodka puro, eu sinto que, eu acho que em função de desidratar o corpo ou coisa parecida, meus lábios ficam um pouco mais ressecados, sim. Se beber em quantidade exagerada, vamos colocar assim e pronto, chega a ferir? É, com certeza. Seus lábios ressecam constantemente? Eles ressecam constantemente. Independe da estação, do lugar que eu esteja, sempre eles ressecam. Mas chega assim a ficar feridinhas, a feri-los? Sim, chega a ferir, às vezes sangra, incomoda muito, começa a sair pelinha. E que solução você busca para amenizar esse problema? Bom, para mim eu passo bastante batom, creme, para ver se ele para com ressecamento, para ver se ele melhora um pouco. E melhora? Não, não melhora. Às vezes eu penso que a solução mais piora e eu não sei o que fazer. Você deve comer o batom. Com o batom. Marília, o que contribui para o ressecamento dos lábios? São vários fatores. O extrínseco e o intrínseco. Os órgãos internos também contribuem. Se você não estiver com bom funcionamento das suas vísceras, do seu organismo, do seu fígado, quando você bebe muito, né? Ou, às vezes, também, por um extrínseco de fora. O vento, o ressecamento, a comida muito salgada, a própria saliva que você tem o hábito de automaticamente umedecer a boca, também tem sal, faz a rachadura, né? O que fazer para amenizar isso? Mulher é muito simples, né? Batom. Eles vêm com mictantes, com vitaminas, com filtro solar. Então, a mulher está prevenida. Mas e o homem? O que fazer? O que fazer? Manteiga de cacau. Custa três reais. Manteiga de cacau nos lábios? Nos lábios, constantemente. Tomar muita água. O problema nosso é água. Muito calor. Usar um filtro solar. A gente tem que se cuidar hoje. Se as pessoas não se amam, quem vai amá-las? Mas se os teus lábios não estão bonitos, quem vai cuidar?